E aí, tudo bom pessoal? Pessoal, canal, pressione play do YouTube, canal Live Top do Mixer, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo da série Adeus Game Pass, agora mês de Julho, Overcooked, vai sair da lista do serviço, belezinha? A gente vai estar trazendo aqui pra vocês sempre todos os jogos que vão sair da Game Pass pra que vocês conheçam. Então, naquele sentido de quem tem a internet lenta pra baixar o jogo, vai ter que escolher detalhadamente qual jogo quer baixar, né? Pra saber se é bom ou não, então a gente vai testar os jogos aqui no canal, ok? Vamos lá? Pelo que eu tô olhando na tela aqui, dá pra jogar 4 pessoas, tem 4 controles ali, então dá pra jogar local 4 pessoas. Eu não conheço o jogo ainda, ele tem ali Campanha Versus, The Lost Morsel e Festive Seasoning, que são 4 modalidades. E a gente vai na campanha primeiro pra ver qual que é do jogo, beleza? Dá pra jogar campanha de 4 também, ó. Mas a gente vai solo por enquanto. Que tal a gente trazer um joguinho de 4 personagens aí? Deixa nos comentários, se vocês desejam conhecer como que é, como que fica na tela. 4 pessoas jogando ao mesmo tempo. A gente pode trazer isso pra vocês também, beleza? Eu não sei se é co-op local ou se é co-op online. E vai estar testando. Eu não lembro, porque... Vai sair daquele joguinho de 2011. O que é isso? Uma cebola? Ainda não consigo bem mexer. O que é isso? Mamone. Mamone. Ah, eu vou morrer. E vamos lá, entender qual que é a moral do jogo. Rapidamente, pego os ingredientes, pressionando o botão A. Deixa eu ver se eu entendo. Gente, põe aqui, aperta e... Ah, tá. Você troca. Tem que preparar o prato pra alimentar o mostrão ali. E aí, tem que pegar o prato. Cadê o prato? Tem que servir o bicho lá. E aí, tem que pegar o prato. E aí, tem que pegar o prato. É co-op. Coop flui mais, né? Porque enquanto não fica o molequinho parado, né? Tem alguns momentos que o funete fica. Vem lá, enquanto eu tô levando o prato aqui... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Um mapazinho... Ahn... Bom, agora que a gente já entendeu a mecânica... Eu vou pegar uma ajuda. Para jogar, Pedro. Vou deixar o meu filho aqui, Pedro, pra jogar. Porque parece que cozinhar de duas pessoas é mais fácil. E é melhor e é mais útil. Jogar sozinho é complicado, né? Pressione A para entrar. Vamos lá, ver como que é. De dois. Overcooker. Para quem ainda não sabe, Overcooker vai sair o dois, né? Já tá em pre-order. Quem quiser comprar, tá lá, não é caro. Acho que é 60, 59 reais. Mas... Tá pedindo aqui, pra mim, a senha da família. Vai dar autorização pra ele jogar. Não, não é a senha da família. É a sua senha, Pedro. Então tá. O Pedro entrou aqui. Vai jogar com a gente, beleza? Ahn... Pressione... Y... Para abrir... Configurações... Não. E vamos lá pra fase. Para pegar o alimento é o A. Para cortar o alimento é o X, beleza? Novo recipe. Receita de... Nova... Nova receita, né? Três cebolas faz uma sopa. Belezinha? Então vamos lá. Vai cortando aí que eu vou pegar outra. Aperta o X aí, cara. Leva a cebola cortada na panela. Vai, vai, vai. Pega a cebola, pega a cebola lá. Enquanto eu corto. Já cortei aqui, tá devagar. Foi na panela, vamos, vamos. Como que foi? Aperta o A, cara. Vai pegar a cebola, vai pegar a cebola. Eu corto essa aqui. Põe no prato e corta. Já põe no prato e corta. Fizemos uma sopa. Tem que pegar a sopa agora e fazer o quê? Ah... Pegar aqui... Acho que não tá pronta, né? Tem que deixar fazer, olha lá. Ah, isso aí. Tem que deixar fazer. Pera, pera, pera. E agora a sopa tá pronta e faz o quê? Põe ali? Não. Ah, tá. Entendi. Pega a sopa e serve lá. Então, põe aqui. Vai fazendo mais, vai fazendo mais. Vai fazendo mais. Vai cortar a cebola, vai cortar a cebola. Vai cortar a cebola. Bora, vem. Não, não dá pra pegar duas. É uma de cada vez. Opa. É obrigatório botar onde tem faca. Tá acabando um tempo aí. Tem um tempo. Vai pegar mais. Vai pegar mais cebola. Vai pegar mais cebola. Botou na panela, tem que pegar mais. pré-pão. Vai cá. Vai. Põe no prato aí. Devolve no fogão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá pego, olha a quantidade de pedido acumulado já. Tem que levar a louça? Não sabia. Vai, cara. O que é isso que tem que fazer é lavar a louça, mano. O que é isso que tem que fazer? Tá acabando o tempo Espera, pega lá o que tá ficando pronto Tá acabando, tá acabando Pega lá o pronto, pega lá o pronto Serve, serve Bora fogão, bora fogão, bora fogão Vai cortar a cebola Vai cortar a cebola Tá acabando, acabou Rapaz, aí, três estrelas Tá bom, tá bom Bom, enfim Conseguimos fazer quatro pratos só Tem assim, tem que lavar a louça também, mano Então vamos lá, novo chefe Vamos lá, pra fase dois Ah tá Escolhe o chefe Ah, os dois escolheram Ah, já vai pro meio ali E aí é só apertar o A Pra ir pra fase Não sei Tem que pegar É, ajuda Cebola Tem que fazer, olha lá, um prato com três cebolas Corta e deixa do lado Oh, caramba Deixa do lado aí Depois que juntar três Vai, põe na panela Vai, cebola Deixa fazer Vai fazer cebola, Pedro Não espera não Já põe na outra panela Já põe na outra panela Vai queimar Quase E agora, pra servir Ah, tá, é lá Eu vou fazer a de tomate Vai queimar lá Tira Tira, tira Peraí, Lu Olha o tomate queimando Pedro Atenção Bota pra cozinhar esse negócio, hein Tem que lavar a louça Cadê o prato? Não foi pra cozinhar Enquanto não tiver todos os ingredientes Cadê o prato com ele E aí Se inscreva. Vai servir esse prato, já tem que lavar a louça. Pega esse prato aí, cara. Não, para de esperar. Você tá confundido muito, você tá perdido. Então, então... Não vai dar três estrelas, não é possível. Foi muito mal. Vamos de novo. Vamos lá, vamos buscar essa terceira estrela aqui. Não, adianta ficar escolhendo, é tudo igual. Só muda a aparência. Vamos que vamos. Não põe para cozinhar os legumes enquanto não tiver todos os ingredientes, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Sujou o prato de atrás aqui e já lava. Corta outra coisa. 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 Estou mais, estou mais, estou mais. Tem que ser o da ordem, Pedro Se sair da ordem, tá vendo lá Vai acabando o tempo A gente tem que fazer o que tá acabando o tempo Mais próximo Já serve aquele tomate lá Já serve o tomate Já pega o prato Já entrega lá, vai queimar, louco Já pega aquele prato lá e já lava E aí, prato, e prato E aí Deve alguém alguma coisa lá Pega aqui, esse aqui, ó Faz aí, faz aí Espera ficar pronto E aí E aí E aí Esse tá difícil fazer Três estrelas, hein É Não sei Imagina de um Lavar a louça Servir, cortar Sozinho Complicado, hein O negócio é PT de quatro mesmo O negócio Tem como assim Cadê o Lucas? Chama o Lucas Vamos botar esse APT local de três aqui Não Então vamos lá Ready, go O que fez? Nossa, velho Pega o outro que tu já foi feito Vai, pô Fica você Fica você aí Pô na panela E eu vou cortando É o Pedro Vai lá, cara Termina de cortar aqui Fica aí Fica desse lado aí Não Fica aí, cara Vai, serve Serve, Pedro É porque não tá pronto, né O cabeção É, meu Deus do céu Perfeição, guri É, meu Deus do céu É, meu Deus do céu É, meu Deus do céu Brincadeira Brincadeira, hein Brincadeira, hein Vamos lá O vivo tá nem isso aí Bom, a gente não tá tendo que lavar prato aqui, pelo menos Pedro Pedro, você tá enrolado ali, cara Nossa senhora Vamos lá, cozinheiro Eee, cozinheiro de meia tigela Tem que fazer tudo ou nada, cara Vamos lá Vem a panela de volta no fogo Eee, cozinheiro de meia tigela Eee, cozinheiro de meia tigela Eee, cozinheiro de meia tigela O meu prato não serve os clientes, cara. E não pode apanhar o fogo também? Vem lá, vem lá. Estrela? Uma estrela só. Vamos, cara. Vamos, vamos. Esses cozinheiros aí de meio tigela. Conquista. Completar o barco do pirata. Vamos lá. Vamos testar os mapas aqui. Vamos ficar preso em três estrelas agora não, que agora não é hora. E esse é o Overcooked. Já viu que sozinho é só sofrimento. Olha lá, nova receita. Hambúrguer. Já viu, né, que vai ter que misturar carne, tomate, pão e pão. E alface, ó. Vamos lá. Red, go. Tem que fritar a carne. Fritar a carne, vai pegar a carne. Anda Pedro, vai pegar a carne, você tá perdido. Vamos lá. Quer cortar antes, será? Tem. Então vai. Deixa a carne lá cortando. O que você tá fazendo com esse tomate na mão, Jesus? Sai daí. Vai cortar. Você põe o tomate no prato. Não. Alface. Não, alface. Põe aí. Tem que cortar. Ah, pera, pera, pera. Bora, serve. Tem que cortar. Oh, não esqueço que tem que cortar. Vamos, Pedro, vamos. Tá parado? Olha pra você conhecer lá e faz. Junta com aquele pão ali. Junta com aquele pão ali. Vamos lá. Achei essa carne põe duas cães põe vizita. Achei essa carne põe duas cães põe vizita. Junta aí, pão. Tá bom, Pedro? Não. Vamos, Pedro. A carne vai quebrar. Tudo bem. Aqui tinha carne sim, ó. Ó, duas estrelas que foi bem nessa até. Mas quando tiver que juntar, tá bom. ingrediente assim faz igual estava fazendo por exemplo é bom check por alface tomate pão vai ocupar o alface tomate tem que assar tem que cozinhar você pega o pão já corta o tomate após ele deixa a carne fazendo e vamos que vamos deve ter versos aí com certeza tem vamos lá 3 cebola 3 cebola e agora e agora pega cebola vai 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 eu vou cortando esse ingrediente que vai montando vai não pode viver o mesmo lugar é pedro é pedro vai daí vai montando vai montando cuida das panelas deixa que eu cuido de cortar os negócios aqui ó não vai servir também não vai logo você tá aí do lado das panelas pega o prato pronto e coloca lá aí e aí e aí e aí e aí o prato pronto pronto serve no prato serve lá que acaba o tempo esperar o que tem que esperar nada não tem ordem para servir não importa qual você vai servir primeiro não pedro não importa qual você vai servir primeiro serve logo lá vai cara você tá aí na frente da louça vai lavar louça pode ficar sem fazer nada não fica sem fazer nada a gente perde E aí, tá precisando de ajuda aí? Vou fazer a minha parte e a sua também, vamos que vamos! Tinha que ganhar pontuação, assim, lava-louça ganha pontos, lava-louça ganha pontos. Vai ganhando pontos, lava-louça ganha pontos, vai ganhando pontos, só ganha pontos quando eu entrego pra pronto. Difícil, né? Ó, a gente vai nesse vídeo aqui até terminar a fase 1, beleza? Nós estamos na fase 1, 6. Vamos lá, rumo que vamos! Desculpa! Vamos ver, receita! Olha lá, ó, pão, cadê o pão? Onde que tem pão? Nossa, o pão tá longe, tá aqui no canto aqui, ó. Então corta, ó, não tem que cozinhar! Não tem que cozinhar! Para, 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 eu sei, eu tô vendo. Ó, já juntei aqui, já juntei aqui, aqui tem, ó. Então pega as coisas pra cortar, fica olhando pro tempo não. Faça o pão. Boa noite. e eu sei larga-se a louça aí vai fazer outra coisa é perdi de novo o pão o alface é fácil pedro não fazer nenhum prato dessa vez vai por pão no vai por pão no nos coisas pega pega pão aqui vai enchendo de pão aqui em volta você consegue jogar pão aqui em baixo carne, carne, tá faltando carne, vai fazer carne alface, 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 tem um pão que vai tomate, esse aqui, tem que pôr carne pra fazer um tá pronto, põe carne pra fazer, põe carne pra fazer um tá entregue, preciso do prato, pronto, pão e carne aqui, fiz um prato ó uma carne aqui e uma carne no pão, receita pronta, só servir Põe essas duas carnes aqui pra cozinhar Põe as duas carnes Fica em cima Falta prato, falta prato Vem pra cima, vem pra cima, rápido! Ali, prato aqui, do lado do fogão Duas estrelas ainda De tudo que nós apoiamos Desbloqueou alguma coisa lá Não, vou sempre com o mesmo personagem Vamos ver o que aconteceu aqui Acho que a gente passou a fase 1 A gente chegou até aqui pra conversar e mais nada Não sei não, hein? O que ele desbloqueou aqui? Ele desbloqueou... O que é isso aqui, 10? Ah, é, desbloqueou a fase 2 Então, beleza A gente completou aqui a fase 1 E essa é a lógica do jogo Cozinhar, montar os pratos e colocar lá Quanto mais pessoas estiver jogando com você É melhor Do que aí divide as tarefas, né? E torna o jogo mais interessante É um jogo fácil, porém difícil ao mesmo tempo, né? Porque é muita coisa pra fazer E aí acaba que... Acaba que complica, né? Alguns obstáculos que o jogo coloca pra gente Esse jogo vai sair do Game Pass Quem quiser aproveitar ele até dia 31 de Julho Pega na Game Pass lá, beleza? Se divirtam aí com o Op Porque single player disso aqui, rapaz É uma tortura Belezinha? Eu vou ficando por aqui Daqui a pouquinho a gente vai entrar em live com outro jogo Agradeço a presença de quem esteve aí Belezinha? Se inscreva no canal, curte, comente Precisa de Play Games no Youtube Live Pop no Mixer, beleza? Um abraço, fui!